Boa noite. A vacinação de adolescentes sem comorbidades continua a acontecer normalmente em pelo menos 20 capitais brasileiras e no Distrito Federal, apesar da orientação em contrário dada ontem pelo Ministério da Saúde. Criticado de maneira unânime por especialistas e pela própria Anvisa, o movimento do governo continua sem justificativa plausível e hoje levou médicos que assessoram o Plano Nacional de Imunização a ameaçar saída se não houver recuo. Você vai ver também. Mortes e casos de Covid no menor patamar do ano. Isso não significa que a gente está absolutamente sob controle. Ocorrências graves da doença voltam a se concentrar na população acima de 60 anos. Em São Paulo, o PF vai em busca de provas em sedes da Precisa Medicamentos, empresa investigada pela CPI. Dia ruim no mercado financeiro em reprovação ao aumento do IOF decretado por Jair Bolsonaro. Minas Gerais lidera o ranking de focos de queimadas em setembro. Erro dos Estados Unidos no ataque que matou dez civis afegãos, entre eles, sete crianças. Nova tensão diplomática envolvendo americanos, franceses e australianos. Na Argentina, a crise é entre o presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner. E Nelson Mota fala sobre a atriz Angélica Houston. Começamos esta edição em Brasília com desdobramentos do pivô a cada hora mais inexplicável dado pelo governo federal na questão da vacina para adolescentes. O Plano Nacional de Imunizações conta com a assessoria de uma Câmara Técnica. Isso desde sempre. E agora, médicos que fazem parte dela ameaçam ir embora se o ministro da Saúde não recuar da orientação que deu ontem, depois de ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Juliana Morrone apurou as informações sobre essa reunião e conversa conosco agora. Boa noite, Juliana. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje, deste sábado. E a seguir tem conversa com Bial. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. O Jornal da Globo fica por aqui.